Maria Santíssima é a forma de Deus nos ensina Santo Agostinho e por obra do Espírito Santo ela concebeu o Filho de Deus e o mesmo Espírito Santo com Maria que é a forma de Deus quer formar a todos nós, deixemos nos formar pelo Espírito Santo com Maria a forma de Deus. Queridos amigos, salve Maria, chegamos ao dia de Pentecostes, Pentecostes significa 50, 50 dias depois da Páscoa, é o dia em que o Senhor envia o seu Espírito por meio do Filho Jesus, o Espírito Santo que vem como o advogado, o defensor. Nós sabemos que na criação do mundo, quando Deus criou o céu e a terra e todas as coisas, as tantas, o autor sagrado vai dizer que o Espírito parava sobre as águas, recordando essa ação do Espírito Santo desde o momento da criação. Ora, o mesmo Espírito Santo vai estar presente no momento da encarnação, Maria estava rezando, recolhida, o anjo lhe é enviado para anunciar o mistério da encarnação e vai dizer como tudo se passará, o Espírito do Senhor pousará sobre ela, a sombra do Altíssimo. O Espírito Santo operou o mistério da encarnação em Maria, por isso é que Nossa Senhora é chamada, Santo Agostinho é quem diz, forma de, a forma de Deus, ali é que foi formado o Filho de Deus. Sim, o Filho de Deus formado no seio puríssimo de Maria, forma de Deus, por obra do Espírito Santo. E quando a igreja nasce, Pentecostes, está nos Atos Apóstolos, no capítulo segundo, chegando o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos, todos eles, os apóstolos, reunidos com Maria. Jesus já havia subido aos céus e ela estava ali, por que o autor sagrado quis registrar a presença dela, anjo da descida do Espírito Santo? Porque ela é a forma, a forma de Deus, aquela forma que foi utilizada por Deus, a obra do Espírito Santo, para formar o Filho, essa mesma forma, vai nos ensinar São Luís Maria Grion de Monfort, com a ação do Espírito Santo, deve formar a cada um de nós. Se é verdade, que dizia o Mons. João, que a gratidão é a mais frágil das virtudes, entretanto, a virtude mais difícil de ser praticada é a docilidade, deixar-se formar pelo Espírito Santo. Em Maria, a forma de Deus, são inseparáveis. O que Deus uniu, o homem nos separa. Ela é a esposa do Espírito Santo. O que Deus uniu, o homem nos separa. Ora, a devoção a Nossa Senhora é o meio mais seguro e mais eficaz para conseguimos ser, sermos formados pelo Espírito Santo. Em Maria, a forma de Deus. Não adianta, imagine se Deus resolvesse castigar a humanidade pelos pecados que a humanidade tem cometido, sem o Espírito Santo, de nada adiantaria. O próprio Filho de Deus, a sabedoria, eterna e encarnada, ensinando aos homens mais sábios, dizia o nosso fundador, sem a graça, sem essa ação do Espírito Santo, atuando nas almas, ele não conseguiria penetrar os corações, esse Espírito que vai abrir as inteligências. E esse Espírito nos vem, atos dos apóstolos, deixa-se registro com a presença de Nossa Senhora, desce em forma de línguas de fogo, reparte dela, a partir dela, para os apóstolos. E eles saem cheios do Espírito Santo, cheios de dons, já não mais cooperando com Deus, por meio de virtudes, a virtude é o homem cooperando com Deus, mas eles são tomados por Deus através dos dons do Espírito Santo e começam a realizar coisas inhumanas. somente Deus é capaz de agir assim, através dos seus dons. Um homem que rema, pratica a virtude, imagem de quem pratica a virtude, esforço, cooperando com a ação de Deus. O homem que abre as velas de um barco e deixa o vento soprar, não precisa remar, ele se deixou levar pelo sopro do Espírito Santo. Ação própria de Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo, o grande desconhecido, hoje se revela na solenidade de Pentecostes. Peçamos a Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo, que nós sejamos dóceis a essa ação. Ela que é a forma de Deus. Forma de Deus. O que faz uma dona de casa quando vai preparar um bolo? Toma ovos, separa, clara, neve e gema, bate a clara até ficar em neve, depois bate a gema com outros ingredientes. Fica uma pasta, mistura, pouquinho de fermento, pitadinha de sal, tudo ali preparado. Pega uma forma, uma forma. Coloca aquela mistura, forno já quente, 150 graus. Coloca no forno, quando tira, espera esfriar, desenforma. Está aqui o bolo com a forma da forma. O que faz com a forma? Joga fora? Não. Então, utiliza a forma para fazer outros tantos bolos. Assim fez Deus. A forma de Deus é Maria. Ele continua utilizando-se dela para formar a cada um de nós. Deixemos-nos formar por Maria com a ação do Espírito Santo. Por intercessão de Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém.